Oi, tudo bom? Eu sou a Viviane Silva, seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal. Bora começar mais um vídeo? Roda a vinheta! Antes de começar esse vídeo, vou pedir pra você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim vocês ajudam esse canal a crescer e faz parte dessa família, tá? E me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, eu, Viviane Silva Oficial, e lá no TikTok vai estar aqui, porque é muita rede social e eu não sei lembrar, tá gente? Mas tá aqui no bloco de informação. Vídeo de hoje, comprinhas na Shopee. É um mundo assim que vocês entram, e não larga, fica viciada, porque eu estou viciada, completamente viciada, dependente da Shopee. Eu sou mais uma de milhares, né? Perguntei no Instagram, eu tava esperando tudo que eu comprei chegar, mas vai demorar um pouquinho. Perguntei no Instagram se vocês queriam que eu gravasse as minhas comprinhas, o que eu já tinha, e conforme fosse chegando, eu ia gravando pra vocês, e vocês decidiram lá no Instagram, por isso que eu falo, se você não me segue, corre lá e segue, porque vocês vão ficar por dentro de tudo, antes mesmo de eu postar aqui. E vocês decidiram pra mim trazer o que eu já tenho pra vocês, e eu tenho muita coisa que eu comprei, bora começar e parar de enrolar. A primeira compra que eu fiz na Shopee, todas as compras, eu quero deixar bem claro que todas as compras que eu fiz lá, todas foram com frete grátis. Eu vou falar o valor do frete pra vocês, mas eu não paguei o frete. Vou falar só pra vocês ficarem por dentro de quanto que é o frete, se vale a pena, quando não tem os cupons, dependendo do frete. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, não foi a primeira comprinha, tá muito aleatório, tem coisa que eu... veio por último, há muito tempo atrás, tem outras que vai vir. A coisa que eu comprei foi essa xícara com esse pires, vocês já podem ver que não é de vidro, tá? É de acrílico, mas é muito bonitinho, quem olha assim, nem parece de acrílico, sério. É muito, muito, muito bem feito e veio muito bem embalado. E tinha diversas cores, e essa daqui eu peguei na cor rosa. E eu tô completamente apaixonada e vou comprar mais, foi muito baratinho. Eu não tô mostrando pra vocês abrindo os pacotes, porque eu sou uma pessoa, quem for assim vai me entender, sou uma pessoa muito ansiosa, se eu não conseguisse, se eu não abrisse, eu não ia aguentar, sério, eu não ia aguentar. E até porque você tem o tempo de devolução. Amei, estou apaixonada, de notas de 0 a 10, eu dou 10, porque é a coisa mais fofa desse mundo. E nessa xícara, eu paguei 8 reais, ela não estava na promoção, esse é o valor normal dela. O frete tava 10,31, ou seja, tava mais caro que a xícara. Se fosse pra me comprar com frete, eu não compraria. Eles colocaram dia 13 do set, chegou dia 17 do set. Foi uma entrega rápida, já que teve as coisas que demorou muito, que é daqui do Brasil, e demorou horrores pra entregar. Eu comprei também esse óculos, que eu nem sei falar, é hexagonal, um troço assim. Ele veio muito bem embalado também, ele veio dentro desse plástico aqui, depois esse, e veio um negócio assim, embalado, que eu não sei mais falar o nome daquilo, que eu esqueci. Minha memória tá péssima, mas veio muito bem embalado pra não arranhar, e é uma coisa que me ganhei muito. Porque tem muitas coisas que você, eles não embalam direito, acaba chegando quebrado, amassado, e chegou perfeito esse óculos, e eu estou completamente apaixonada. Tinha de outras cores, tinha aqui dourado e preto, tinha vermelho, mas eu gosto de óculos assim preto. Ele tem um acabamento, eu vou passar pra vocês um take aí, que eu não consegui mostrar por aqui pra vocês, mas ele tem um acabamento muito fofo aqui, ó, nessa parte assim, sabe? Ele não é tão frágil, ele é resistente, material bom, e de 0 a 10 eu dou nota 10. Eu paguei nesse óculos, vocês vão ficar surpresos. 1,99. Sim, gente, num óculos, 1,99. Vocês têm noção disso? Porque assim, esse óculos, o valor normal dele, ele tava na promoção, o valor normal dele era R$11,99, tá? R$12,00. Na promoção, tava R$3,99, só que eu tinha um cupom de R$1,99, bom, e eu coloquei nesse óculos e saiu por R$1,99. O frete era R$8,57, a entrega, eles colocaram dia 14 do sete, chegou dia 16 do sete, ou seja, foi uma entrega muito, muito rápida, foi uma comprinha assim, que eu nem preciso falar pra vocês a nota, né? 10. Também comprei esse chapéu de pescador, que eu não sei falar o nome verdadeiro, mas eu chamo de chapéu de pescador, porque é muito igual, preto, e eu comprei, não é pra sair, porque eu não teria coragem de sair num chapéu desse, não é meu estilo, mas eu acho lindo, as pessoas acham muito estilosa, mas eu não conseguiria sair com um chapéu assim. Só que as pessoas usando, eu acho a coisa mais estilosa do mundo. Eu comprei mais pra tirar foto, ainda nem tirei, tá até com um negocinho aqui, ó, que veio novo. Ele não veio tão bem embalado, porque vocês estão vendo que ele não tá no formato dele mesmo, ó, todo amassado, pesado, ó. Ele veio só em um plato, então, foi amassado, chegou todo amassado, todo fora do formato, e eu tenho que dar um jeito aqui de deixar ele no formato pra ficar bonitinho, que é o formato dele mesmo. E o pano dele é muito molenga, muito mole, por isso que ficou todo amassado, né, sem formato, porque é muito molenga. Ele ficou um tamanho, tá bom pra mim, tipo, tá bom, mas ele tá grande, não tá apertadinho, tá grande, mas pra mim tá ok. De 0 a 10, por conta do pacote que não vem muito bem embalado, vem amassado, eu dou 7, mas só por conta disso, tá? Eu paguei nesse daqui, gente, eu paguei, eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo a cola ali, 8,79, o frete era 9,65, ou seja, mais caro que o chapéu. Pra vocês verem que, às vezes, o frete não vale a pena comprar o produto por conta do frete, por isso que eu espero frete grátis pra fazer um monte de compra. Com o cupom da Shopee, de 4,40, ficou 4,39. Enviou dia 12 do set, chegou dia 14 do set. Uma coisa que eu tava louca, que eu jamais imaginaria eu usando na vida, eu usando, era calça de boca larga. Na época que era muita moda, calça jeans boca larga, que era o único estilo, assim, estilo que eu digo assim, que o pessoal usava de calça. Eu usava, só que hoje em dia eu não me vejo usando e não me via, né, pra falar a verdade. Pra vocês verem como a gente troca de opinião, de estilo. E eu tava apaixonada e querendo muito uma calça flare, 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 não sei nem o que falar. Mas essas calças, que é mais grudadinha em cima e vai ficando larga nas pernas, ó, tá vendo? Olha, largura. Eu sou muito apegada com calças bem apertadinhas, ok? Agora eu tô gostando. Aí eu comprei essa, nesse pano aqui, ó, de leg, que eu amo pano de leg, bem apertadinha, tá? Ela, não é que estica bem, ela estica, mas ela gruda no teu corpo. E eu peguei no tamanho M, porque normalmente eu uso P, e eu vi o pessoal falando que ela era um pouquinho, o modelo dela era um pouquinho menor, pra pegar um tamanho maior, até porque senão ia ficar transparente, né? Eu peguei o tamanho M, só que vocês não vão conseguir ver, eu acho, ó. Ó, ó, vocês tão vendo eu aí, ó, passando? Ó, tá vendo? Ela ficou transparente. Eu coloquei, ó, ó o meu brinco amarelo ali, ó. Deixa eu chegar mais perto pra vocês verem. Ai, vocês não vão conseguir ver. Mas ela ficou completamente transparente na bunda, completamente transparente mesmo, gente, mesmo. Ó, tá vendo? Ela ficou assim, ó. Dá pra ver a minha pele e a minha calcinha que era preta, dá pra ver. Ou seja, impossível usar se não for com blusão tampando o bumbum, né? Impossível, jamais vou usar uma calça transparente mostrando tudo. Mas eu achei perfeito, eu fiz um look e eu fiquei completamente apaixonada. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei outra de outro pano que é forrada, que assim não vai ficar transparente, porque é forrada, é mais quente. Mas pelo menos não corre o risco de ficar transparente, porque eu gostei muito, muito. E eu comprei de outra loja, tá? E lá nesse anúncio tá falando que ela não era transparente e ela é completamente transparente. Mas com blusão dá pra vocês usar normal e é o que eu vou fazer. Essa calça aqui eu paguei R$19,90. O valor normal dela é R$49,90. Ela eu peguei em um dia de promoção, então eu paguei R$19,90. Graças a Deus, porque pagar R$49,90 numa calça que vai ficar transparente dá até tristeza. E o frete dela era R$8,73. Usei cupom, nessa calça aqui eu usei o cupom da loja. Fiquem esperta, sempre entrem no perfil da loja, porque a loja também disponibiliza pra vocês cupom. Além do cupom que a Shopee disponibiliza. Fiquem de olho, sempre entrem. E eu paguei no valor dela, com o cupom que a loja me disponibilizou, mais moeda que eu tinha. Que conforme você vai dando a sua validação, eles vão te dando moeda. E você pode reverter quando você for comprar. Então, com a moeda que eu tinha, o cupom da loja foi desconto de R$2,79, mais a moeda de R$0,26. E eu paguei nela R$16,85. Ou seja, muito barato. A nota que eu dou pra ela é R$4. Porque, gente, é transparente. Se não fosse isso, se não fosse transparente, a nota era R$10. Mas é por conta da transparência. Porque ela fica linda, perfeita no corpo. E é muito confortável. E as costuras dela, perfeita. Não veio nada soltando fiozinho, sabe? Simplesmente por conta disso mesmo. Outra coisa que eu comprei, que eu fiquei mega decepcionada. Eu nunca usei tocanero. Nunca comprei. Então, pra mim, isso daqui era tocanero. E no anúncio, tava escrito tocanero. E eu acho que eles trocaram já o negócio do anúncio. Porque muita gente reclamou. E eu não me atentei aos comentários das pessoas. Fiquem atentos. Eu sempre olho. Mas nesse daqui, eu passei por cima. E eu vi gente falando bem. Então, eu comprei. Eu não olhei muito os comentários. Só que eu sempre, antes de comprar, eu olho o comentário e as estrelinhas, tá? Dessa vez, não olhei. E deu ruim. Não deu tão ruim, mas... Eu comprei na intenção de deixar quando eu fizer chapinha. Deixar meu cabelo alinhado. Liso, do jeito que fica e tal. Então, eu comprei. Porque muita gente falou muito bem dessa tocanero. E chegou isso aqui. E era dois. Tava lá a kit com duas toucas. Chegou uma touca. E essa touca aqui, não é a toucanero. Tava vendo que ela tá toda furadinha. Muitas pessoas usam pra peruca. Mas ela tem um paninho gostoso. E eu dormi. E ela aperta na cabeça. A gente é bem apertada. É bem pequenininha, ó. Mas eu dormi com ela. Usei. Oi! A dignidade vai longe. Mas, ó. Ela é bem apertadinha. Mas é gostosinha. Não incomoda tanto. Mas é bem apertada. Eu amanheço com a marca do elástico aqui. Aí eu uso quando eu faço chapi. Coloca a touca de seti por cima. E amanhece liso. Não amanhece coisado. Mas eu vou comprar a própria toucanero. Já tá lá no carrinho. Vou comprar quarta-feira. E nisso daqui, gente. Eu paguei R$2,99. O valor normal é R$8,00. Graças a Deus, não paguei R$8,00. Porque comprar uma coisa errada. Errada não. Porque eles que mandaram errado. O valor do frete era R$8,56. E eu paguei apenas R$2,99. Enviou dia 13 do set. Chegou dia 14. Super rápido. Colocou em um dia. Chegou no outro. Vocês vão dar risada. Eu comprei um par de meia. E veio dois pares de meia. Eu comprei esse par de meia. Que no caso era pra vir só um par. Branca. Lisa. Sabe? Sem desenho nenhum. E ela é cano alto. Por quê? Vocês vão saber que eu vou trazer look pra vocês. Com roupa da Shopee. E veio sujinha. Mas tudo bom. Só lavar. Eu comprei porque eu não tenho meia assim grande. Branca. E eu paguei muito barato. Coisa que uma meia assim que vem do pano bom. Porque o pano realmente é bom, tá? Nesse valor eu pagaria aqui na onde eu moro uns R$20,00 com três meias. Nessa meia o pano é bem gostosinho, ó. Bem gostosinho mesmo. Chorem. Eu paguei apenas R$1,99. R$1,99 de dois pares de meia. O valor normal dela lá é R$6,00. Que é só o par. Mas a pessoa mandou dois. Era R$9,58. Mandou dia 8 do sete. Chegou dia 12 do sete. Outra coisa que eu comprei. Eu lembro até essa loja. É a Toque 10. Sério. Tem no Brás, se não me engano. Essa loja. E eles têm a lojinha lá no Shopee. E eu comprei o short leg. Que não é curto. Aqui tem os curtos e tem o médio que é perto do joelho. E eu comprei dois. Eu não trouxe o outro nesse vídeo. Vou trazer outra vez. Esse é o segundo que eu comprei. O primeiro tá lá. Mas no próximo vídeo eu trago pra vocês. Mas é a mesma coisa. E eu comprei lá esse short leg. Tá vendo? Ele não é muito curto. E ele é cintura alta. Coisa que eu amo. Eu amo calça cintura alta. E como vocês sabem. Eu já falei. Eu amo tecido de leg. Ele é um tecido grosso. Não fica transparente. Eu não sei esse daqui. Que eu comprei tamanho M. O outro eu comprei tamanho G. Já vi. E não ficou transparente. O M eu acho que vai ficar transparente. Por quê? Eu não testei ainda. Tá vendo? Porque ele ficou bem esticado. E conforme estica. Fica transparente. Não é? Porque ele não tem no fogo. E eu acho que esse M vai ficar transparente. E eu comprei tamanho M. Porque o G ficou perfeito. Mas eu falei. Ah, eu quero uma coisinha mais grudadinha. Aí. Porque nas pernas. Não aqui no bumbum. Nem aqui no quadril. Nada. É sabe? Na boca aqui. Ficou um pouquinho. Nem ficou, gente. É frescura minha mesmo. Mas eu queria mais apertadinha. E eu falei. Eu vou comprar tamanho M. Poderia ter comprado outra coisa, né? Esse dinheiro. Mas vou usar. Mesmo assim. Como eu falei da outra. Vou colocar blusão. Porque eu comprei esse short justamente pra usar com blusão. Ele tem uma forma pequena. E como dizem. Você tem que comprar uma forma maior. Pra não ficar esticado. Muito grudar. Porque fica transparente. Esse daqui, gente. Eu paguei R$14,90. O frete era R$8,68. Eles enviaram dia 7 do sete. E chegou dia 8 do sete. Chegou muito rápido. Enviou nenhum dia. No outro chegou. Mas eles são daqui. Perto de onde eu moro. De 0 a 10. Eu dou nota 10. Tá? A costura é muito bem feita. O pano é gostoso. É grossinho. Só que. Eu indico vocês comprarem tamanho maior. Outra coisa que eu comprei, gente. É esse colar que já tá aqui, ó. Esse daqui não foi aqui no Brasil. Foi na China. O que for da China, eu aviso pra vocês. Eu não vou trazer um vídeo separado só de produto da China. Porque eu não compro muita coisa na China. É, às vezes. Então. Eu comprei esse colar de estrelinha. Tá vendo? Aqui. Ele é a coisa mais fofa. Achei de estrelinha. Até. Ó. Estrelinha aqui. Aqui. Aí aqui. Já não tem. Tem o fecho. E eu paguei nesse daqui. E eu paguei nesse. Eu paguei 1,99. Tava na promoção. O valor dele é 10,50 normalmente. Mas ele tava na promoção. E eu sou doida. Eu amo essas coisas. E eu tive que correr e comprar. E o frete. Tava no valor de 16 reais, tá? Tinha moedas. Moedas. Pra resgatar. E eu resgatei nesse colar. Paguei nesse colar. Eu resgatei 28 centavos, tá? Que eu tinha. E eu paguei 1,71. Eles enviaram dia 16 do 6. E chegou dia 6 do 7, tá? Mas é da China. Por isso que demora um pouquinho. Só que eu achei uma demora considerada muito rápido. Pros produtos que vêm de lá. Tem produto que demora até 2 meses. E eu achei a coisa mais fofa. Eu dou 10. Não era 10? Eu dou 10. Eu tô apaixonada. Outra coisa que eu comprei. Foi essa calça aqui. Que é a que tá na moda. Ou tava. Não sei. Porque eu sempre compro as coisas depois que sai da moda, né? Impressionante. Mas eu não ligo muito pra moda. Eu ligo se gostar e eu quiser usar. Então eu compro. Se tá na moda ou não. Tô nem aí. Tô absolutamente. E aí eu comprei. Eu tava doida. Porque eu acho muito fofa as calças nesse desistir. Só que eu fui muito cabeçuda. O vendedor falou pra mim pegar tamanho P. Porque ele era um tamanho grande. Só que eu vi muita gente falando. E nas fotos. Que o tamanho P ficou apertado. E em mim ficou largo. 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 Eu vou ter que mandar numa costureira. Eu gostei. Ela parece ser transparente. Tá vendo o pano? Eu falo. Tá vendo? Vocês nem conseguem ver. Mas ela parece ser transparente. Só que ela não é transparente. Ela não fica transparente. Tá até suja. Ai Viviane. Tinha que ser Viviane. Já até sujou a calça. Mas tudo bom. Usou uma vez e já sujou. Você olha aqui. Vocês não vão conseguir ver. Mas você vê o outro lado assim. Eu vejo. Só que quando você vestir no corpo. Ela não fica transparente. Eu já coloquei flecha. Já fui na frente do sol. Já agachei. E pedi pro moro olhar. E não. Não ficou transparente. Eu ia até colocar pra usar dentro de casa. Mas como não ficou transparente. Eu não vou colocar pra usar dentro de casa. E eu vou mandar consertar. Ela abre os botãozinhos aqui. Veio tudo muito bem. Tá? Não veio com nenhum defeito. A costura. É uma costura média. Tá? Bem média. Por quê? Tá soltando ó. Umas linhas. Fica soltando. E a costura não é tão boa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá pra ver. A linha. Vocês não vão conseguir ver, gente. Mas dá pra ver a linha aqui. Da costura. Então não é tão boa. De 0 a 10 eu dou nota 7. Tá? Pela costura. E eu paguei nessa calça aqui 39 reais. O frete era 10,62. E eu tinha moeda pra resgatar. 1,36. Então eu resgatei. Ficou um total de 37,64 centavos. Enviaram dia 5. E chegou dia 6 do 7. Enviaram no dia e chegou no outro. Porque era próximo daqui onde eu morava. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu falei demais. Tô com a garganta aqui ó seca. Vai ter mais vídeos. Então fique por dentro. Porque tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Tem muita coisa pra chegar. Tem uma outra coisa que eu vou comprar. Que é... Porque eu tô louca. É uma ring light. Eu não sei se comprar. Mas é... E é aquelas coloridas. Tem cores, sabe? E branca também. Eu tô doida pra comprar. Só que eu tô esperando vir em frete grátis. Eu acho que mês que vem já tem frete grátis. Porque todo mês eles disponibilizam cupons de frete grátis. Por mês. Eu tô louca pra chegar logo pra mim comprar. Eu já guardei o dinheiro. Ai eu tô muito animada. Ah gente. Tem coisa aqui que eu ganhei de presente. Não fui eu comprei. Essa calça aqui. Eu ganhei de presente do humor, tá? Essa foi tudo que eu comprei. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto